11 dias e 11 atrapalhadas, o Poder 360 relacionou as atrapalhadas, primeiro foi do imposto do combustível, que era para cair, não caiu, virou agora 28 de fevereiro, o da gasolina, o outro fica até o fim do ano, os impostos federais que tinham caído fora do combustível. A medida provisória que altera as regras do saneamento, gente, o saneamento que está levando água e esgoto para tanta gente que precisa, é uma medida provisória que vai ter que ser revista, não vai passar. O fato de ter vindo muita gente para posse e Lula, teve seis países que Lula não retribuiu e não conversou com eles, imagina Angola, Cuba, Peru, Venezuela entre eles, é importante. Depois veio aquela história da moeda única com o Mercosul, quer dizer, o Brasil com 5% de inflação, um pouquinho mais, e a Argentina com 100% de inflação e juntaríamos as duas moedas. Depois, reforma da Previdência, que o ministro da Previdência falou em reforma, saque do aniversário do ministro do Trabalho, Luiz Marim, do Fundo de Garantia, que também teve que desmentir. Depois veio preço do combustível, o futuro presidente da Petrobras sugeriu que o governo ia se meter na fixação de preço da Petrobras. Depois veio o ministro Rui Costa, que é da Bahia, falando em aproveitar acordos de leniência com as empreiteiras para fazer obras. E a Bahia é a sede da Odebrecht, teve que desmentir. Depois foi domingo, a esplanada vulnerável, o ministro da Justiça ainda está sendo cobrado por senadores. E a ministra do Turismo, cada dia que passa, aparece um miliciano a mais ser ligado a ela, o pessoal lá de Belfort Roxo. E, por fim, agora, essa briga dos gamers, dos jovens, com a ministra do Esporte. E, por fim, agora, essa briga dos gamers, dos jovens, com a ministra do Esporte. E, por fim, agora, essa briga dos gamers, com a ministra do Esporte. E, por fim, agora, essa briga dos gamers, com a ministra do Esporte. E, por fim, agora, essa briga dos gamers, com a ministra do Esporte. E, por fim, agora, essa briga dos gamers, com a ministra do Esporte. E, por fim, agora, essa briga dos gamers, com a ministra do Esporte. E, por fim, agora, essa briga dos gamers, com a ministra do Esporte. E, por fim, agora, essa briga dos gamers, com a ministra do Esporte. Obrigado.